Everton Cebolinha no Flamengo? No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar toda a possibilidade do atacante do Benfica jogar no Clube Carioca. Eu também vou trazer para vocês a possibilidade de Alex Teixeira, que hoje em dia está jogando no futebol turco, jogar no Palmeiras. Eu também falo sobre Jorge Jesus, que já acertou com o Fenerbahçe e que está querendo muitos jogadores que atuam aqui no Brasil. Além disso, eu vou te falar muito mais assuntos, então eu já peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, apertando nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. E também ativa o sininho de notificações, porque é muito importante. Assim que você se inscrever em um canal, principalmente de notícias, como é o meu caso, ativa o sininho, porque você vai estar sempre sendo muito informado sobre o mundo da bola. Beleza, galera? Bom, primeiramente eu quero começar esse vídeo falando sobre um amistoso que a seleção brasileira teve nessa quinta-feira. Foi contra a Coreia do Sul, 8 horas da manhã o jogo, e o Brasil ganhou de 5x1 da Coreia do Sul. O Brasil jogou muito bem, conseguiu fazer uma partida muito boa, com destaques para o Neymar, que marcou 2 gols. Alexandro, lateral, que participou de 3 gols, teve participação direta. Quer também dar destaque a Gabriel Jesus, que marcou um gol depois de 3 anos consecutivos sem marcar um gol pela seleção brasileira. O último gol que ele havia marcado foi lá em 2019, contra o Peru, e depois daquele jogo ele nunca mais marcou pela seleção. Foram 19 jogos sem marcar, 20, 20 jogos, para ser mais específico. 20 jogos sem marcar, finalmente ele marcou para a seleção brasileira depois de 3 anos. O Brasil venceu por 5x1, o gol de Richarlison aos 7 minutos de jogo. Depois, aos 31 minutos, o Wei Yuju, da Coreia do Sul, empatou aos 31, e depois o Brasil deslanchou. O Neymar fez um gol de pênalti aos 42, no início do segundo tempo, aos 57, Neymar fez o mais um de pênalti. Coutinho, depois que entrou no lugar do Neymar, fez um gol. E aí o Gabriel Jesus, para fechar a conta, fez mais um. O Brasil vai ter próximos amistosos nos próximos dias, na próxima semana, para também o Tite fazer umas escolhas ali, para conseguir montar o time ideal para a Copa do Mundo desse ano. E agora, galera, eu quero falar notícias do futebol brasileiro, galera. Muitas notícias muito importantes sobre o mercado do nosso futebol. Primeiramente, eu quero começar falando do Santos. Isso porque é um portal muito bom, inclusive, eu pego muitas notícias desse portal, que é o Fanáticos por Futebol. É um portal de notícias bem legal, que acompanha todas as notícias do Brasil e do mundo. E eu gosto muito das notícias que eles trazem, e eu gosto muito de compartilhar essas notícias com vocês aqui nos meus vídeos. E o Fanáticos do Futebol apurou que o atacante Zahavi, que estava no PSV da Holanda, aceitou uma proposta do Botafogo e deve ser anunciado até o final da próxima semana como um atacante experiente, que era muito esperado pelo John Textor. Inclusive, galera, o próprio atacante havia contado em uma entrevista a um podcast que ele havia conversado com o Paulo Souza, técnico do Flamengo, para saber mais sobre o Botafogo aqui no Brasil. Ele, no caso o Zahavi e o Paulo Souza, já trabalharam juntos no Maccabi Tel Aviv, de Israel. E o Zahavi falou com o Paulo Souza, isso foi o que o próprio Zahavi contou, que o atacante conversou com o Paulo Souza para saber mais sobre o Botafogo, ter mais notícias sobre o clube do Rio de Janeiro, já que o Paulo Souza trabalha no Flamengo, está no mesmo futebol do estadual. Uma outra notícia bem interessante que eu queria trazer sobre esse assunto do Zahavi e Botafogo era uma notícia que o Jorge Nicola havia trazido. O Jorge Nicola disse que caso a contratação seja confirmada com esse contrato de 4 milhões de euros por temporada, o atacante israelense terá um salário superior ao de Gabigol no Flamengo. Gabigol que recebe ali meio milhão, na verdade, para ser mais específico, 1.600.000 reais por mês no Flamengo. E segundo o Nicola, o Zahavi poderia ganhar muito mais do que isso, jogando com as cores alvinhegras. E agora eu quero falar do Santos, galera. Mais uma notícia trazida pelo Fanáticos por Futebol. Eu gosto muito desse portal. Praticamente todas as notícias que eu trouxe aqui no vídeo de hoje são do Fanáticos por Futebol. Só tem uma que é do torcedores.com. Depois eu falo mais disso. O Fanáticos do Futebol aporou que, de acordo com o Transferências 24 Horas, o Paris Saint-Germain está interessado na contratação do zagueiro Kaique, que nessa temporada vem se destacando muito pelo Peixe. O Kaique tem contrato com o clube da Vila Delmiro até 2026 e hoje em dia é avaliado no mercado de transferências em 8 milhões de euros, ou seja, 41 milhões e 200 mil reais. Porém, o Paris Saint-Germain não está sozinho nessa disputa pelo Kaique, porque outros clubes da Europa também demonstram interesse nisso. Como, por exemplo, Arsenal, Porto, Manchester United e Barcelona demonstram interesse no jovem zagueiro do Santos, que vem jogando muito bem com a camisa do Peixe nessa temporada e, consequentemente, ele vem despertando o interesse de outros clubes do futebol europeu. Até porque ele é um jovem, tem muito futuro pela frente, tem menos de 20 anos de idade e vem se destacando pelo Santos e aí, consequentemente, desperta o interesse de outros clubes europeus. E agora eu quero falar, galera, sobre Igor Rabelo, que fica no Atlético Mundo. Enfim, chegou o final da novela envolvendo a renovação de Igor Rabelo e Atlético Mineiro. O Igor Rabelo renovou com a equipe de Minas Gerais e, com essa renovação, o Atlético Mineiro rachaça qualquer possibilidade do jogador pintar no São Paulo em 2023. O Igor Rabelo estava sendo muito especulado para jogar no São Paulo no ano que vem, mas agora que ele renovou com o Galo, isso não vai acontecer. Quer dar mais detalhes desse negócio? O torcedores.com informou que o Igor Rabelo renovou com o Galo até 2025 e, ainda segundo a reportagem, eles apuraram que o Igor Rabelo receberá R$280 mil líquidos por mês, isso como salário. O valor ainda está baixo comparado ao que os atuais zagueiros do Atlético Mineiro recebem, como o Godinho, Júnior Alonso e Réver. O Godinho recebeu R$1 milhão por mês, Júnior Alonso R$480 mil por mês e o Réver R$360 mil. O Igor Rabelo vai receber R$280 mil por mês. Ele queria receber o que recebeu o Nathan Silva, mas isso não aconteceu. Porém, ele aceitou as propostas do Atlético Mineiro e, mesmo assim, renovou com o Galo. Além de um tempo de contrato e um vínculo, na verdade, um tempo de contrato e um salário mais alto, o Atlético Mineiro também estabeleceu metas de produtividade no contrato do Igor Rabelo para incorporar o contrato. Segundo torcedores.com, o acordo prevê bonificações por jogos disputados, gols marcados e títulos conquistados ao longo do compromisso do Igor Rabelo com o Galo, ou seja, até 2025. O Atlético Mineiro, por fim, também aumentou a multa recisória. Agora, para clubes europeus, a multa recisória do Igor Rabelo é de 12 milhões de euros, ou seja, R$61 milhões e meio de reais na cotação atual. Isso para clubes do exterior, porque para clubes internos, ou seja, para clubes do Brasil, a multa é muito maior. Se um clube quiser tirar o Igor Rabelo do Atlético Mineiro antes que seu contrato termine, esse tal clube vai ter que pagar R$20 milhões ou R$102 milhões e meio de reais. Beleza, galera? Você queria o Igor Rabelo no seu time? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe sua opinião. E agora, galera, eu quero falar sobre o Fenerbahçe. Não é mais especificamente sobre a limpa que o Jorge Jesus pode fazer em questão de tirar jogadores do futebol brasileiro para levá-los ao futebol europeu. Quem teve nome, nessa vez, ligado ao Fenerbahçe foi Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Isso porque o portal Feneragens, que é um dos portais responsáveis por cobrir o Fenerbahçe, noticiou o interesse do Fenerbahçe no Bruno Henrique e assumiu a equipe recentemente e vem indicando nomes à diretoria. No caso, o que eu estou falando é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus teria indicado, segundo essa fonte, o nome do Bruno Henrique à diretoria do Fenerbahçe. É o Jorge Jesus que teria indicado o nome do Bruno Henrique e o treinador assumiu a equipe recentemente e vem indicando alguns nomes brasileiros para a equipe. O Jorge Jesus conhece muito bem o Bruno Henrique porque o JJ treinou o Flamengo em 2019 e 2020 e o Bruno Henrique foi uma das peças mais fundamentais daquele time de 2019 para a conquista de todos os títulos que o Flamengo ganhou. O Bruno Henrique foi muito essencial. O Bruno Henrique foi um dos melhores jogadores daquele elenco do Jorge Jesus ao lado do Arrascaeta, do Gabigol. Todos os jogadores se destacaram, mas o Bruno Henrique foi uma peça muito essencial. O Bruno Henrique subiu um patamar muito grande com o Jorge Jesus em 2019, em 2020 deu uma decaída, em 2021 também, mas em 2022, né? O rendimento não está igual ao de 2019, isso é uma verdade. Mas o Jorge Jesus conhece muito bem o BH27. Eu gostaria de contar com ele no Fenerbahçe. Além disso, o Jorge Jesus também vem dando nomes para o Fenerbahçe de outros clubes, não, de outros jogadores aqui do Brasil, galera. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Além de Bruno Henrique, outros nomes bastante badalados no mercado também foram citados pelo JJ, como, por exemplo, o Ilharão, do Flamengo, Gabigol, do Flamengo, William, do Corinthians e o Marcelo, que vai deixar o Real Madrid. Todos esses jogadores foram especulados no Fenerbahçe e o Jorge Jesus quer fazer uma limpa, entre aspas, no Brasil para contar com esses jogadores no Fenerbahçe. A mesma coisa aconteceu na época de Benfica. Quando ele estava lá no Benfica, ele chamou muitos jogadores do futebol brasileiro para atuarem por lá. Os mais famosos foram de Gilberto, lateral do Fluminense, Everton Cebolinha, atacante, ou melhor, ex-atacante do Grêmio. Muitos jogadores do Flamengo foram especulados para deixar o Flamengo para jogar no Benfica. E realmente esses jogadores deixaram o Flamengo, mas não para atuar no time português. E agora eu quero falar sobre, né, o que a gente está falando aqui do Everton Cebolinha, eu quero falar sobre Everton Cebolinha no Flamengo. Jogador ex-Grêmio, está muito perto de retornar ao futebol brasileiro, né, galera? O Flamengo está de olho na contratação do jogador há muito tempo já, né? E a mídia local afirma que o Flamengo teria feito uma oferta de 14 milhões de euros para contar com o Everton Cebolinha na metade desse ano. Porque a janela de transferências vai abrir no dia 18 de julho, e a partir daí o Everton Cebolinha poderia ser oficializado como novo reforço do Flamengo. O interesse do clube carioca no Everton Cebolinha é bem antigo e o Flamengo gostaria muito de contar com o jogador. Nesse início de ano, o Flamengo fez uma oferta de 13 milhões de euros ao Benfica para tirar o Everton Cebolinha do clube português. Porém, o Benfica não aceitou. E agora, nessa nova janela, o Flamengo vai oferecer 14 milhões de euros para tirá-lo do clube português. Segundo informações da imprensa portuguesa, o Benfica não aceita ofertas pela Everton Cebolinha abaixo de 20 milhões de euros. Então, acredito que com essa oferta de 14 milhões de euros do Flamengo não vai adiantar de muita coisa. O Flamengo vai ter que se esforçar muito mais para tentar tirar o jogador brasileiro do Benfica, que hoje não é mais comandado pelo Jorge Jesus, né? Quando o Cebolinha foi contratado, foi a pedida do JJ. Aí depois ele saiu, o Cebolinha continuou por lá. Mas já tem um grande rumor que o jogador brasileiro possa retornar para o nosso futebol no meio do ano. E eu quero fechar esse vídeo falando do Palmeiras, galera. Segundo uma fonte turca, O Alex Teixeira tem um acordo encaminhado com o Palmeiras, galera. Segundo a imprensa, a mídia local, o Palmeiras deve pagar entre 3 a 3 milhões e meio de euros a o Benficaítas. Isso é quase 18 milhões de reais. Visto que o brasileiro tem um contrato com o clube até meados do próximo ano, ou seja, até o meio de 2023. A fonte noticiada é que no Brasil, o Corinthians, além do Palmeiras, também estava interessado na contratação do jogador. Assim como o clube chinês que também não teve seu nome revelado. Então, o Corinthians teria perdido a disputa da contratação do Alex Teixeira para o Palmeiras. E agora o jogador deve vir para o Verdão na próxima janela de transferências. Isso é um rumor da mídia turca. Não foi nada confirmado ainda. Eles estão especulando que o Palmeiras poderia pagar esse valor de quase 18 milhões de euros a o Benficaítas pelo Alex Teixeira. Eu acredito que as chances são baixas. O Alex Teixeira não deve vir para o Palmeiras. Não acredito que o Palmeiras deveria pagar 20 milhões de reais pelo jogador brasileiro. Mas a imprensa turca afirma que o Palmeiras está disposto a pagar isso pelo atacante. Beleza, galera? Bom, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço para todos vocês. E até a próxima. Tchau.